Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vem aí. Vem lá. Vai lá. Vai, vai. Mete a multa. Vem cá. Pode meter a multa aqui, ó. Pode ir. Pode ir lá. Desce aí. Entrega as multas pra eles, isso. Vem que eu te ajudo a descer aqui. Vem aqui. Pode descer aqui, ó. Aqui, André. Pera aqui. Não, não, não. Não, arrebenta na multa. Não. É, não deixa, não. Eu tô dançando com o pé. Só com o pé. Mas esse é o nosso... Arrebenta na multa aí, vai. Não. Nós não temos rota de respeito. Vem cá, Guardião, vem cá. O pessoal não tá respeitando. Vem cá. É, volta, volta. Vem cá. É melhor voltar, é melhor voltar. Vem cá. Vem cá, vai. Senta aqui. O que que foi? Acabou o papel. Põe no viva a voz aqui. André. Não. André. Não. 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 E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscreveram no nosso canal. E assistiram ao próximo vídeo. Tchau.